Xamanismo, o caminho da autocura, o caminho do equilíbrio e transformação. Nesse vídeo eu vou estar falando sobre esse conceito do que é a cura no xamanismo. Mas para entendermos o que é a cura, é importante nós entendermos esse conceito da doença. Então vou estar trazendo um paralelo entre a medicina ocidental, a nossa medicina alopática, e a medicina tradicional. E para quem não me conhece, meu nome é Mário Dourado. Bem-vindos e bem-vindas ao canal do Caminho Sagrado. Já peço a vocês, por gentileza, que deixem o seu like se esse conteúdo te interessa, se essas informações fazem sentido para você. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Dessa forma, esse conteúdo, essa mensagem é levada para mais pessoas. E, antes de tudo, dizer que essas duas formas de ciência são muito importantes. Tanto a ciência ocidental, quanto a ciência tradicional. Uma não tem mais valor que outra. Cada uma tem o seu ponto, a sua importância dentro da nossa vida, da nossa sociedade. Eu diria que, primeiro, seria mais importante buscar sempre um tratamento mais natural. Então, dado essa devida importância a esses dois caminhos de cura, eu gostaria de perguntar, o que é a doença em si? Porque, para entender a cura, é melhor a gente primeiro entender o que é a doença, de onde que ela vem. Hoje em dia, nós temos uma vida muito corrida, muito bagunçada. Bem dizer, a gente não tem uma qualidade de vida. A gente vive de uma forma robótica. Nós nos alimentamos mal, nós dormimos mal, nós temos uma vida altamente sedentária, e nós cuidamos muito mal da saúde do nosso cérebro, da nossa mente e da nossa consciência. Esse estilo de vida, ele reflete na forma que pensamos, na forma que sentimos e lidamos com nossas emoções, com os nossos sentimentos. E isso tudo somatiza no nosso corpo físico. Isso já é bem conhecido, é como um efeito dominó. Se uma coisa está em desarmonia e nós não cuidamos, isso vai trazendo uma reação em cadeia. E dessa forma, a gente vai entrando em um desequilíbrio, chegando a um ponto que a gente começa a ficar doente no nosso corpo físico. Isso começa a refletir na nossa saúde física, inclusive. Então, qual é o padrão de qualidade hoje que nós temos, que nós somos educados? A pessoa normalmente trabalha de segunda a sexta, ou de segunda a sábado, muitas vezes. Muitas vezes só tem dois dias para o descanso. Então, ela acorda cedo, acorda de manhã, come qualquer coisa correndo, pega a condução, ou pega o carro, fica uma hora no trânsito, ou mais. Ou pega a condução ali, ônibus lotado, ou metrô lotado. Então, a pessoa já chega, já começa o dia com uma descarga de adrenalina no corpo. Aí, ela chega no trabalho. Chega no trabalho, é um monte de responsabilidade ali, que ela tem que lidar no dia. Isso durante todos os dias da semana. Tem a hora do almoço, ela vai almoçar, come um monte de comida calórica, salgados, tudo isso não é uma boa alimentação. Não é uma alimentação natural, uma alimentação nutritiva. Passa ali o restante do dia trabalhando, passando por uma pressão psicológica muito grande, e aí, enfim, chega ao final do dia. A pessoa, claro, antes de ir para casa, come aquela coxinha, aquele dogão, aquele sanduíche, vai para casa, ou toma, para para tomar uma cerveja, aí eu preciso dar uma aliviada disso tudo, vou beber alguma coisa, vou beber uma cerveja, um refrigerante, aí sabe lá o quê? Onde que ela vai descontar ali toda essa pressão? Tem que ter uma válvula de escape, né? Ou chega a sexta-feira, termina uma semana, imagina, cinco dias na semana dessa forma, acordando cedo, pegando a condução, trabalhando o dia inteiro, você fica estressado, fica com o corpo carregado, e vai aliviar, geralmente, dessas formas, ou bebida alcoólica, ou droga, ou remédio, né? Remédio, ah, vou tomar um calmante, vou tomar algum remédio aqui, para ansiedade, para dar uma maneirada. Chega o fim de semana, qual que é o fim de semana? Pelo menos de muita gente aí. Vai para o churrascão, vai encher a cara, é a válvula de escape, né? Então, é assim, ou vai lá no restaurante, come um monte de comida gordurosa, um monte de veneno ali, ó, é gostoso, né? Aquela pizzada, assim, de vez em quando faz bem, né? Mas direto, o tempo todo, tem que tomar cuidado. E essa é a válvula de escape, você aí com os amigos, usa substâncias, se droga, aí fica, geralmente, naquele pico de ansiedade, de adrenalina, e o que tem que fazer? Tem que descontar em alguém. E vai descontar em quem? Geralmente, em quem está mais próximo. Ali na família, no companheiro, na companheira, vai descontar suas frustrações. Geralmente é assim. E aí cria ainda um ambiente ali em casa, que era pra ser um ambiente harmônico, um ambiente de equilíbrio, de restauração, acaba sendo um ambiente ainda mais denso. E dessa forma, por anos a fio. E o que que acontece? Anos a fio, vivendo desse jeito, a pessoa começa a desenvolver algum tipo de problema de saúde, começa a ficar depressiva, ansiosa, estressada, porque ela convive nessa cultura que a gente tem. Esse é o padrão. E aí eu vou trazer aqui um comparativo entre a medicina ocidental e a medicina tradicional. Entender, é muito importante a gente entender como funciona. Aí você tá doente, tá com prisão de ventre, tá com dor de cabeça, tá com dor no corpo, tá com um monte de coisa ali. Eu vou no médico. Aí você vai no médico. Chegando no médico, ele vai fazer uma bateria de exame. Ele vai olhar esses exames. Vai falar, ó, você tá com isso? Tá com... Você reclamou que tá com um problema no estômago? Tá com o estômago doendo? Tem uma úlcera no seu estômago. Eu vou te dar aqui esse remédio. Mas pra você tomar esse remédio e ele não te fazer mal, eu vou te dar mais esses dois remédios. E aí você vai, toma esses dois remédios e começa o tratamento ali. Beleza, né? Muitas vezes melhora. Mas aqueles remédios também têm um preço pro corpo. Porque ele trata de um lado, mas pode causar ali algum efeito negativo em outro lado do seu organismo. Um efeito colateral. Todo medicamento meio que tem ali seus efeitos colaterais. Ou então, vamos supor que você desenvolve essa úlcera no estômago mesmo. Não tem tratamento com remédio. O que o médico vai fazer? Vai fazer uma cirurgia. Opa, vamos abrir aí e vamos tirar esse negócio. Podendo ser até um tumor, tem que tirar. Aí, o que ele vai fazer? Vai lá, marca uma cirurgia e tira aquela úlcera ou aquele tumor ali que desenvolveu. E pronto. Fechou. Maravilha. Você ficou lá. Tomou mais um monte de remédio pra não voltar. E aí, melhorou. Aí, o que que acontece? Você mantém a mesma qualidade de vida. Os mesmos hábitos, a mesma rotina diariamente. Não é? Isso. E aí, pode ser que volta tudo aquilo de novo. E você não consegue tratar. Você não sabe mais o que fazer. Esse é só um exemplo entre tantos. Então, a forma que a medicina ocidental evoluiu foi pra tratar o efeito e não a causa. Então, você tá com uma dor, eles vão te passar... Tem um jacu aqui lindo, passando aqui. O jacu é um pássaro grande preto. Parece uma galinha, só que muito maior. Assim, né? Muito bonito. Tem uma caldona, né? Então, voltando aqui. A medicina ocidental, ela foi desenvolvida como base, como fundamento, o tratamento no efeito da dor, no efeito da doença, no efeito do desequilíbrio. Então, é aquela úlcera. O que que ela faz? Ela vai e tira fora. Tá com problema no dedo? Aí, você vai lá no médico, opa, o dedo aqui estragou, pode contaminar o braço. O que que a gente vai fazer? Vamos cortar a mão fora. Pelo menos um não vai pro braço. Continuar vivo. Só vai perder ou vai arrancar o dedo ou a mão ali. Então, eles tratam o efeito ali. Isso é bem importante entender. Agora, vamos pra um comparativo aqui da medicina tradicional, da medicina indígena. Então, você tem um curandeiro. Hoje em dia, tem que saber escolher também, saber rastrear um bom curandeiro, um curandeiro de verdade. Porque tem muitas pessoas aí que se dizem xamã, se dizem curador. E tá ali, assim, puro marketing. Tem que tomar cuidado. Eu conheço alguns dentro desses 25 anos que eu tô nessa caminhada com as medicinas tradicionais. Eu conheço alguns, assim, muito bons. Infelizmente, eles não moram aqui na cidade. Eles vivem muito afastados, dentro da floresta mesmo. É muito difícil ter o contato com eles. São poucos, assim. Você foi na medicina ali ocidental, tentou trabalhar, tentou tratar, mas não aconteceu. Não deu certo. Você tá com depressão, por exemplo, tá com ansiedade, tá com algum problema aqui de gastrite, de úlcera no estômago. Vamos dar esse exemplo, continuar com esse exemplo. Aí, aqui, não deu certo essa forma de tratamento. O que que... Aí você começa a buscar tratamentos alternativos. Isso é muito natural. Quando algo não dá certo, você começa a buscar outras coisas. Até encontrar o que dá certo. E sempre busque. Uma hora você vai encontrar aquilo que funciona, aquilo que vai te curar. Você chegou nesse pajé, nesse curandeiro, A primeira coisa que ele vai fazer é uma sessão com você. Pode ser com medicina, ou somente você deita em um local somente com ele ali, e ele vai fazer um rezo. O rezo dele, ele vai entrar em um estado muito específico de consciência, pra poder rastrear e sentir o que que é, onde que é a causa, o que que tá acontecendo no seu organismo, qual que é o processo ali. Então, talvez você fique uma hora, uma hora e meia com ele só rastreando ali. Muitas vezes ele pode utilizar tabaco, né, ele pitar o tabaco pra entrar em um estado, ou rapé, dentro desse universo nosso das medicinas, da floresta, né, ou ayahuasca, aí varia muito, ou nada disso. Muitas vezes um bom curandeiro, ele já é aberto, ele já tem esse canal ali de cura, então ele vai rastrear o que que tá ruim, de onde que tá vindo esse problema, ele vai conseguir identificar. Que nem um raio-x ali, um scanner, né. Então, terminada essa sessão, ele vai te dar uma dieta específica. Então, dependendo da seriedade daquilo que você tá, da doença, ele vai pedir pra você ficar em isolamento, muitas vezes na natureza, né, então, juntamente com ele. Então, geralmente ele vai ter uma cabana, que nem nos tipibos, eles têm uma área lá no Peru, é uma etnia tradicional peruana, os tipibos, né, da Amazônia peruana, eles têm várias cabaninhas, assim, vai gente do mundo inteiro lá tratar com eles. Geralmente, quando a ciência ocidental não consegue tratar, eles vão em busca dessa ciência tradicional, né, dessa medicina tradicional. E ali, você vai ficar, ele vai falar, ó, você vai ficar recluso durante 15 dias, você só vai se alimentar de... Primeira coisa que ele vai fazer, te isolar. Isolar durante 15 dias. Vai te tirar totalmente desse contato que a gente tem do nosso cotidiano, ele vai quebrar totalmente a nossa rotina. Ele vai tirar seu celular, no máximo você, talvez ele deixe você ter um livro ali, e você vai ficar sozinho, em um ambiente natural, com a natureza, durante esses 15 dias. Dependendo, você pode ficar ou mais ou menos. Ele vai sentir ali naquela primeira sessão, quanto tempo você precisa de isolamento. Segundo ponto, ele vai mudar totalmente a forma que você alimenta. Como uma dieta, ele vai te passar alimentos restritos, de ervas medicinais, de tipos de batata, de mandioca, talvez ele te dê uma caloria como peixe, só que algo mais leve, sopas, tudo ali de forma mais natural possível. Ele vai tirar a fonte de calorias de você, de gordura, de óleo, de glúten, de carboidrato, tudo isso aí que a gente come no nosso dia a dia, na nossa cultura ocidental. Ele vai tirar tudo isso e vai te pôr em uma dieta totalmente natural, com poucas quantidades ali. Ele mesmo vai estar levando, ou algum ajudante dele vai estar te levando ali, durante os dias, esse alimento, para você se alimentar dele. Outra coisa que ali, então, já começa aí, esses dois pontos, que são bem importantes, tá? Outra coisa, ele vai te tratar, ele vai entender qual que é as ervas que ele vai utilizar no seu tratamento. Então, não é só com planta de poder. Dependendo, não tem nem planta de poder. Não vai ter ayahuasca, não vai ter rapé, não vai ter nada. Ele só vai te tratar com alimentação, com chás, chás específicos de plantas da floresta, com banhos de erva e descanso. Outro ponto bem importante também, nesses 15 dias, você vai descansar seu corpo, vai descansar a sua mente. Então, esse é um outro ponto. Você vai dar um reset na sua mente, no seu cérebro, porque você não vai ter nenhum estímulo rápido, como nós temos hoje na nossa cultura ocidental, com o celularzinho ali o tempo todo nas redes sociais e tudo isso. nas notificações, que a gente não consegue ter foco em nada. A nossa mente, diariamente, é bombardeada por um monte de informações. O nosso cérebro, ele não foi desenvolvido para isso. Hoje, nós já temos muitos estudos sobre os distúrbios que esse monte de informação, diariamente, já está fazendo no nosso cérebro. Como, por exemplo, a perda de foco, ou quando a sua vida perde a graça. Fazer as coisas normais, o dia a dia, da rotina, perde totalmente a graça. Então, o pajé também, ele vai te afastar desse universo, esse bombardeio também, através da TV, da mídia, do celular. Ele vai te afastar de tudo isso. Vai fazer um reset ali, reiniciar o seu cérebro durante esses 15 dias. Vai limpar ali esse excesso de conteúdo e de informação. Olha que maravilha! Já são três benefícios poderosos aqui. E outra coisa muito importante. Você vai descansar seu corpo. Você vai dormir pelo menos 8 horas. Você vai descansar seu corpo durante esses 8 dias. Ou seja, você vai sair totalmente da sua rotina. E vai entrar nesse ponto de atenção, de foco, de introspecção. E durante esses dias, ele vai te tratando com esses remédios, com essa farmacologia natural. Ele vai te trazendo banhos de ervas, onde você vai tomar banhos diariamente. Talvez, durante esses 15 dias, ele realize umas 2 a 3 sessões de medicina, de ayahuasca, utilize rapé. Mas é esporadicamente, no momento certo. Porque ele está tratando da sua saúde. E dentro desses 15 dias, você fez esse tratamento. Aí, terminou o tratamento, ele vai ainda te passar uma receita. Ele vai te deixar, geralmente vai te mandar uma garrafada pra você continuar tomando. Vai falar, ó, não come açúcar, não come sal, evita gordura, evita óleo. Tenha uma alimentação mais natural possível. Durante 30 dias a 3 meses. Mantenha essa rotina, esse hábito, pra você realmente conseguir limpar seu corpo e você curar. Aí, você vai reparar que a gastrite, ela some e nunca mais volta. Claro que vai depender de você. Se você voltar a comer aquele monte de tranqueira, até aquele voltar ao mesmo ritmo frenético de sempre, você volta a ficar doente. Às vezes, em outra parte do seu corpo. Por quê? Porque você voltou a causar esse mesmo efeito no seu corpo. Você não manteve esse padrão de equilíbrio durante o tempo. Então, o que o xamanismo normalmente traz é uma mudança de hábitos, uma mudança de comportamento, uma mudança de mentalidade, da forma que você vive. Porque o xamanismo, ele vai trabalhar na causa ali. Não vai trabalhar no efeito. O que está causando, o que causou tudo isso, a chegar a esse ponto que trouxe essa úlcera aqui no seu corpo físico, foi toda, é toda essa forma que você costuma viver, que a gente costuma viver dentro dessa sociedade que a gente está. todo o nosso estilo de vida, todo o nosso comportamento, toda a nossa rotina. Então, é muito importante nós compreendermos isso, nós buscarmos a causa, nós perguntarmos de onde que está vindo esse sofrimento, de onde que está vindo essa desarmonia, esse desequilíbrio, qual é a causa. Porque se você só busca o tratamento do efeito, a causa, ela vai continuar. Se você não mudar a forma, a causa, da onde que está vindo, da onde que está surgindo esse desequilíbrio, sempre vai ter o risco desse desequilíbrio voltar. Por mais que você trate ele, pode ser um desequilíbrio psicológico, que se agrave através de uma depressão, de uma ansiedade, ou desequilíbrios físicos, através de doenças, dos mais variados tipos. É muito importante a gente buscar essa causa. Eu gostaria de trazer aqui um conhecimento, que não existe cura sem transformação. Realmente não tem como. Não tem como você se autocurar. O xamanismo traz toda essa variedade de mudanças e de transformação. Ele vai trazer esse desafio para a gente, de como a gente se transformar em uma pessoa melhor. Não só aqui na nossa mente, mas na nossa forma de viver, na nossa rotina, no nosso dia a dia, nos nossos conceitos, nos nossos valores. Todo o caminho espiritual, na verdade, deve ter essa premissa de autotransformação. Então não existe cura sem autotransformação. Então é muito importante você começar a mudar esses hábitos. E aqui eu vou trazer um pouco desse conhecimento também. Conhecimentos muito básicos, simples, mas que se você buscar, eu já trilho esse caminho, já tem muito tempo, eu pratico na minha vida. E isso muitas culturas antigas, tradicionais, elas entram também em harmonia. Elas sempre vão dizer isso. Se você não mudar a causa, o efeito continua o mesmo. Então você tem que tratar aqui para melhorar isso aqui. Então são exatamente esses pontos que eu comentei. A alimentação, a gente vive de uma forma que a gente não está se alimentando, a gente está se envenenando o tempo todo. Eu sempre comento isso aqui nos vídeos, porque é muito importante a gente passar por uma reeducação alimentar. Se alimentar da forma mais natural possível, cortar óleo, gordura, alimentos ultraprocessados, tantas outras coisas. Tem vários vídeos que eu comento, dá uma olhada aqui, dá uma pesquisada aqui no canal, não vou entrar aqui nesse ponto para não demandar muito tempo. Mas alimentação, a gente também tem uma vida muito sedentária hoje. A gente fica o dia inteiro no escritório ou no computador, sentado numa mesma posição durante muitas horas. Isso faz mal para o nosso corpo. O nosso corpo precisa de movimento, ele precisa suar, ele precisa ser utilizado ali, da forma que ele evoluiu para ser. Então é muito importante a gente ter hábitos também, adquirir hábitos de movimento do corpo. Pode ser na academia, pode ser uma dança, pode ser yoga, pode ser natação, pode ser uma arte marcial, qualquer coisa assim, tá? Isso faz um bem danado, isso libera um monte de hormônios, equilibra os hormônios no nosso cérebro, no nosso corpo, regula a circulação sanguínea, a pressão, só faz bem, pessoal. É muito bom. Meia horinha ali que você faz, três vezes por semana, vai fazer muita diferença. Uma caminhada, qualquer coisa, pessoal, tá? Outro ponto, dormir bem. Dormir bem é muito importante, o nosso corpo, ele precisa de descanso. Tem pessoas que acham que dormir é uma perda de tempo, mas na verdade é um investimento. O seu cérebro, ele não vai funcionar bem, ele vai viver bagunçado se você não tem um bom descanso. Então, dormir bem é muito importante pra você recuperar. Quando você dorme, o seu cérebro, ele tá limpando e organizando todo esse excesso de informação que a gente tem aqui, de forma que a gente vai acumulando no nosso inconsciente, dia a dia. Então, quando você dorme, aquele sono profundo, geralmente nesse momento, o seu cérebro, ele tá limpando e organizando ali todas as informações, tirando o excesso de lixo. E dessa forma, quando você acorda, você acorda melhor, acorda com a mente mais clara daquilo que você tem que fazer. E falando do cérebro, cuidar bem da sua mente. Então, como cuidar da mente? Esse é muito importante nos dias de hoje. Todo esse bombardeio de informações que a gente tem e que vai acumulando, porque essa informação, ela vai pra algum lugar e fica ali. seja na TV, seja através do celular, seja nos filmes que a gente vê, a gente fica um minuto sem olhar pro celular hoje em dia. Tudo isso é uma busca, as empresas, acaba sendo um meio de negócio. A sua atenção, ela vale muito. Então, todas essas redes, mídias sociais, TV, tudo isso que a gente conhece, eles ganham pra manter a sua atenção ali o tempo todo. Eles estudam muito isso, principalmente como funciona o nosso cérebro. Então, através das notificações que você vive recebendo ali, tudo isso causa uma série de estímulos, de prazer rápido, de recompensa rápida. E dessa forma, isso bagunça ali o seu sistema de recompensa no cérebro. Um exemplo ali, você tem que lavar a louça, tá aquela pilha de louça ali. E do lado, tá o seu celular, lindo e maravilhoso, com as redes sociais, com tudo isso, muito mais agradável. E do outro lado, tá aquela pilha de louça. Você olha o seu celular, olha a pilha de louça, e fala, não, isso aqui é muito chato, eu não vou fazer isso aqui. Eu vou vir aqui pro meu celular, aqui, tá muito mais legal, muito mais interessante. Deixa eu ver aqui. E quando você vai ver, passou uma hora, e a pilha de louça, tá lá te esperando, ninguém vai lavar. Só que aquilo, em um outro nível inconsciente, tá te lembrando, tem aquela pilha de louça ali, tem aquela tarefa que você tá deixando de lado, tá procrastinando, e que você tem que fazer, que é chata. Mas você vai ter que resolver isso. E aquilo gera um estresse no seu cérebro, gera uma demanda ali, sobrecarrega você. E não só isso, às vezes são várias tarefas que você deixa de fazer, que são muito importantes, no seu dia, porque são chatas, e entediantes, pra ficar aqui, na recompensa rápida, aqui no dedinho. Então, a diquinha, assim, muito simples. Primeira coisa que você pode fazer, eu sei que a gente trabalha, utiliza muito, o celular, o computador, tudo isso, faz parte, hoje em dia, não tem como fugir disso tudo. mas você pode entrar lá na configuração, nas configurações da sua rede social, e tirar a notificação. A notificação é aquela mensagem que fica o tempo todo lá, aparecendo no seu celular. falar, oh, fulano deu um like, oh, fulano mandou uma mensagem, no WhatsApp também. WhatsApp é muita coisa ali também. Então, você pode regular, assim, hoje eu vou utilizar o WhatsApp, se eu puder, se for possível, eu vou utilizar ele na parte da manhã, vou responder todas as mensagens, e na parte da tarde, quando eu terminar minhas tarefas, eu retorno e respondo, dou retorno a todas as mensagens. Tem ali as prioridades que vão aparecendo, mas só de você tirar essas notificações, já dá uma clareada, você já faz você ficar mais no real aqui, e você adquirir uma disciplina mental também. Nós que temos que usar, essas ferramentas, e não essas ferramentas, utilizar a gente o tempo todo. Porque para as empresas que estão por trás dessas plataformas, elas lucram com a nossa atenção o tempo todo. Então, é importante a gente ter isso em mente também. Dessa forma, trazendo isso, esses hábitos para a sua rotina, esses hábitos de disciplina, você vai encontrando o seu equilíbrio, o seu centramento. E a cura é quando você volta ao seu centro, quando você volta ao seu equilíbrio, o seu ponto de equilíbrio. Quando você está em equilíbrio, você está em harmonia, porque a doença é quando você entra em desequilíbrio. Então, respondendo àquela primeira pergunta no começo do vídeo, a doença é um desequilíbrio. E quando você trata a causa, tratando a forma que você vive, que a maioria dos desequilíbrios procedem dessa forma de vida que a gente tem, você começa a entrar, a voltar para o seu centro, e ter equilíbrio, conseguindo dar conta, e evoluir de forma progressiva na sua vida com metas, com objetivos reais e não artificiais. Você buscar momentos onde você está bem com você mesmo. Tudo isso é bem importante para que a gente viva uma vida de equilíbrio, de valor. Então, o xamanismo, ele traz esse caminho de autotransformação. Mas, ao mesmo tempo que ele apresenta para nós todas essas práticas, não só o xamanismo, mas os caminhos espirituais, eles dão para a gente essa responsabilidade, porque não é só um caminho teórico de fé, mas sim um caminho de desenvolvimento pessoal, um caminho de autoconhecimento, onde você pratica, não é só uma crença, não é só você estar em busca de um milagre o tempo todo. Ah, eu estou doente aqui, eu vou buscar um milagre, eu vou lá na benzedeira, eu vou lá no médico, eu vou lá no pajé, e você sempre está buscando uma solução fácil, porque a gente aprendeu dessa forma hoje. E muitas vezes não existe solução fácil que funciona. Geralmente, você vai perceber que o que vai funcionar é um trabalho de limpeza diária na sua rotina diária, no seu estilo de vida. porque o xamanismo, ele é prático, ele é empírico, ele é pragmático, não é teórico. Você experimenta no seu dia a dia, você retém o conhecimento e põe em prática no seu dia a dia. Você vai reparar que se você ter esses cuidados mais simples aqui, que eu deixei aqui, você vai reparar que a sua qualidade de vida, o seu equilíbrio, a sua saúde, ela já melhora 50%. Só que de dormir bem, se alimentar bem, praticar algum exercício e cuidar aqui, dessa cachola aqui. Você já vai reparar que tem uma mudança assim, em três meses você vai clarear a sua cabeça, você vai falar, nossa, como é que eu não fazia isso antes? Aí você começa a tomar consciência e buscar cada vez mais sair dessa matrix, dessa loucura toda que a gente vive. Claro que a gente vive em contato com todo esse atrito e é ali que a gente cresce também, a gente não tem que fugir, mas a gente tem que ter conhecimento para entrar aqui, viver aqui, sem se influenciar tanto por esse meio. Não é fácil. Isso a gente vai conquistando passo por passo, porque imagina que você levou muitos anos vivendo dessa forma para adquirir esse desequilíbrio. Todos nós, né? Então é natural que leve tempo também para você conseguir esvaziando o copo e conforme for esvaziando esse copo, você ir enchendo ele com outras formas de viver a vida, formas mais harmônicas, mais equilibradas, mais saudáveis, tanto para a nossa mente quanto para o nosso corpo, tanto para o nosso espírito, nossas emoções, a gente buscar uma forma de vida, mas dentro do tempo natural das coisas e não dentro desse tempo artificial que a gente vive hoje, um tempo que não é real, um tempo onde só existe problema, doideira, loucura. A gente tem que sair disso aqui e voltar para o natural. o xamanismo, ele nos propõe sempre não um caminho de ida, mas sim um caminho de retorno à nossa essência, às nossas tradições, à fonte, ao surgimento de todo esse conhecimento. Ele sempre convida a gente, ele sempre vai falar que o caminho não é de ida. A gente já foi muito e ficou doente, ficou doido da cabeça. Agora a gente tem que voltar, voltar para casa, voltar para a sua essência, para a sua fonte, para o seu equilíbrio. Esse é sempre o convite que o xamanismo faz para nós. Então deixo aqui essas reflexões, esses conceitos, essas informações. Deem uma olhada, tem muitos vídeos bons aqui no canal, tem muita informação boa sobre esse universo maravilhoso, incrível, das plantas de poder, das medicinas, do xamanismo, do xamanismo, desse caminho antigo, tradicional. E se esse conteúdo foi importante, compartilhe esse conteúdo com mais pessoas. Comenta aqui também se você tem alguma dúvida ou ideias de temas, de vídeos que a gente pode estar trazendo aqui. De repente, alguma ideia bacana e a gente pode estar trazendo um vídeo sobre essas ideias ou dúvidas também. eu respondo ali com carinho. Deixa seu like, se inscreve no canal.